Fala turma amiga, tudo bom? Bom dia pra vocês, é Juliano quem fala aqui de Canela, sul do Brasil Tá, começando aí nesse mundo do Youtubers Eu tô postando alguns vídeos, tá, inclusive aí, década passada de radiomador, de xadrez, tá, de eletrônica, eletricidade, certo E agora a gente tá nessa fase aí de divulgação da Serra Gaúcha, da nossa cidade, Canela, Gramado, São Francisco, Alô Petrópolis Que compõem, né, a Serra Gaúcha propriamente dita aqui, certo, próximas, tá bom? Tem Caxias do Sul, tem Bento Gonçalves, Garibaldi, né, Farropilha, certo Mas eu como vídeo aplicativo, no geral, tá, eu atuo mais nessas três cidades, tá bom? Então o que que acontece, hein, certo? Muitos, tá, tão fazendo aí o questionamento, hein Ah, como fazer, né, essa página inicial, a capa, a capa, né, da página do Youtube, tá bom? Então acompanha comigo aí, certo, como é que eu faço, como eu faço, como eu produzo a minha capa, certo, tá Pra quando você estiver navegando aí na internet, ali, na página do Youtube, tá Aparece com a descrição ali, coloridinha, bonitinha, com as informações básicas aí, tá Referente à tua página Valeu, então Ah, não se esqueça aí, tá, depois disso aí, certo Sempre tem informações relevantes, dê gai pra você, tá Só que tem que olhar todo o vídeo, pra você entender como proceder, tá Eu uso dois aplicativos, certo Dois aplicativos que o computador nos oferece, tá Que não é online, certo Offline, então você faz aí a sua capa tranquilamente Valeu Então tá, compartilha essas informações, tá Que muitos aí tão pedindo, certo Tão baixando programas aí, tá Photoshop, tá Não é necessário, e fica legal Beleza? Dá uma olhadinha aí nos meus vídeos que vai aparecer na sequência aí Valeu Continue comigo, assista o vídeo até o final, beleza Vamos começar por aqui, tá Abrindo o computador Aí, tá Você vai abrir primeiramente aí Tá Como eu disse, dois aplicativos, né É o Word Tá E o Pint Tá Eu sempre deixo esse quadradinho bem Pequenininho Porque às vezes tu quer colocar uma figura Pequena, tá Não cobre todo o espaço Depois tu vai ter que fazer o recorte Certo E aqui acaba aí Ferindo a imagem, né Porque daí tu vai ter que reduzir a imagem E acaba ficando meio desfocado Certo Vou te dar um exemplo por aqui então Tá Vamos anexar uma foto aqui Tá Vamos abrir aqui uma imagem Pode que o quadradinho tá pequenininho Vou botar a minha foto por aqui Tá vendo, ó Ela se autoajusta, hein Tá Sem problema algum, hein Tá Então não precisa deixar grande Tá Toda a tela aqui Porque ele vai se autoajustar Certo Como eu não vou usar isso aqui por enquanto Eu vou clicar em nova Tá Voltou aqui Eu não preciso salvar, né Porque eu não vou continuar com a edição Vamos abrir aqui Eu já escrevi um texto aqui, né Você pode botar qualquer coisa, hein Tá Vamos ajustar aqui para maiúsculo, né Porque é um nome Beleza Até eu vou usar esse aqui Tá Para ser a minha capa Tá Do Deste tutorial aqui então, hein Tá Como fazer capa para o YouTube Certo, meus amigos Bom Tendo isso aqui Já digitei o texto Vamos fazer Uma Coloração aqui agora Tá Ou seja Vamos colorir esse ambiente Vou botar um fundo, né Tá Então a gente vem aqui Tá Formatar Plano de fundo Vamos botar Esse azulzinho aqui Ficou mais ou menos Não gostei Vamos mudar de novo Formatar Plano de fundo Amarelo Ah Ficou interessante Vamos deixar esse amarelo aqui Vamos dar um enter Tá Eu botei aqui como Arial Black Tá Arial Black Fonte 18 Você pode Né Aumentar aí Bom Ficou meio grande o texto aqui, né Como fazer a capa Para o YouTube Vamos botar aqui então Nesse sentido Vamos dar aí um tab Certo Tá Vamos dar um tab aqui Puxar um pouquinho Pro ladinho Agora Vamos acrescentar Alguma coisa aqui A minha imagem, né Que é eu que estou fazendo Né Muito justo Tá Anexar Foto do arquivo Tá salvo no ambiente de trabalho Vamos botar essa aqui Que parece mais o meu rosto, hein Beleza Pode ver que desconfigurou ali o vídeo, né Certo Mas não tem problema, hein Tá Talvez fique meio longo o vídeo aí, certo Mas é um tutorial passo a passo Mesmo, gente Tá Poucos fazem isso aí Formatar Formatar imagem Tá Tá lá, ó Layout Eu boto Tem aqui, ó Alinhado Quebrado Comprimido Atrás e na frente Então vamos botar atrás Porque ele vai ficar Atrás do texto Cuida o que que acontece Tá vendo O texto volta ao normal E aqui você navega Com a imagem Tá E pode ver que fica Atrás Do texto, hein Tá Você quer girar Vai ser aquela bolinha Verdinha ali, ó Gira um pouquinho A foto aqui, ó Pra dar um Detalhe a mais Certo Vem pro ladinho Clica na imagem aqui Puxa mais pro lado Tá Vamos botar a imagem aqui Pra Pra baixo Eu acho Aqui assim Certo? Bom Clica fora Como fazer a capa Para o Youtube Aqui tá pedindo pra Ampliar aqui A primeira letra Ou seja Maiúscula, né Aí, ó Tá Vem pra baixo Vamos primeiro Tu faz Tu quer colorir Um pouquinho mais, hein Pode, pode fazer, hein Certo? Eu vou deixar assim Tá Mas Eu posso fazer Algo a mais aqui Vamos inserir Uma 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 autoforma Kitchen Deixa eu ver Aqui Formas Aqui embaixo Tá Autoformas Vamos botar Aqui Esse 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 Clamativo Aqui, ó Como se fosse De texto, né Tá Aí, ó Essa autoforma Aqui A gente aumenta Aqui Tá E clica fora Clica na imagem Tá Vamos botar Formatar Autoforma Layout Tamanho Tá Tem todas as cores Que você quer Aqui Linha Vou botar Essa linha Aqui Estilo Um pouquinho Mais Gross Vamos dizer assim Tá Formatar A imagem Aqui A cor Dela Agora Clica Na imagem Formatar Autoforma Tamanho Cor Ela tá Branca Vamos botar Aqui Esse Verdinho Não Vamos botar Um Vermelho Vamos ver Como é que Fica Esse roxinho O amarelo E o roxo Ó Fica bem Legal Tá Eu gostei Claro Tô falando pra mim Tá bom Gente Vocês colocam Como vocês acharem Interessante Tá Você pode Colocar isso aqui Tá Do jeito que vocês quiserem Tá bom E daí Vocês vão Ajustando De acordo Com o que Vocês querem Na frente Atrás A mesma coisa Bota Pra trás Aí ó Legal Gente Gente Puxa um pouquinho Vai pra cá Tá A minha foto Aqui Vamos ajustar Ela agora Formatarem A minha foto Que ficou Atrás Do Vou botar Pra frente Ó Tá Vamos dar mais uma Ajeitadinha Aqui Deixa um pouquinho Pro lado Vamos aumentar Essa autoforma Aqui Tá Ó Como fazer a capa Para o Youtube Beleza gente Pra mim Tá bom Certo O que que vamos fazer Agora Vamos passar Isso aqui Tá Para Um recorte Ou seja Colocar isso aqui Agora Lá No 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 Paint Então vocês Vão fazer o seguinte Vocês Podem dar um Print da tela inteira Tá Eu vou fazer isso Tá Então ó Print screen Beleza Aqui E vão direto Lá no Paint Tá Já tá aqui E ctrl V Fácil Tá Você pode usar A teclinha Tá Para movimentar Aqui A barrinha Certo Dependendo do Windows Aqui ele atua direitinho E vamos fazer o recorte Aqui Sempre cuide Para fazer o recorte Meio grande Para que cubra Toda a tela Quando Você salvar Lá Nas miniaturas Beleza Turma Então Clique no Quadradinho Então recortar Vou fazer bem grande O recorte Aqui Como eu falei Cubra toda a tela Fique tudo visível Equaliza Aqui A distância Dos pontos Aqui Ctrl X Tá Gente Agora a gente vai recortar Então Ctrl X Não é Ctrl C Ctrl C É copiar Então Ctrl X Vai aqui De novo Naquela barrinha Lá em cima Isso aqui No Paint Tá Lembrando Beleza Nova Ali ó Salvar Não salvar Cancelar Então Clica em Não salvar E Ctrl V Agora Lembre-se Vocês deram Ctrl X Recortaram Ou seja Recortar Não copiar Recorta E aqui é Ctrl V Tá Ctrl V Tá aí E agora O que eu vou fazer com essa imagem aqui Aqui você não altera mais nada Tá Você não consegue alterar mais nada Tá vendo Você só altera a imagem inteira Então aqui é uma foto Vamos dizer assim Pra simplificar Você vem aqui de novo Tá No menu dele E salvar como Clica em salvar como Então bota ali ó Bota o título né Da capa Para E o Tu B E aqui embaixo Pode ver que normalmente Tá Aqui no pipe fica em PGN O que é bom fazer Mudar para JPEG Por que Ó Tá vendo que ele se equaliza com os outros Tá Porque o PGN tem alguns ambientes que ele não abre Tá O JPEG você coloca e anexa essa foto Onde você quiser Certo E salvar Beleza Tcham Agora então Tá Com a minha página aberta Aqui no YouTube Eu vou lá em Estúdio Né YouTube Estúdio Certo Pode ver que tem uns Meus vídeos já ali né Com as capas direitinho Certo Vou em vídeos E aqui tem a O vídeo já com as capas já prontinhas Eu clico no Por exemplo essa aqui não tem né Essa aqui não tem ó Tá Então eu vou clicar nela Vai ter detalhes Estatísticas Editor Comentário Certo E você vem aqui embaixo ó Aqui tem as opções Pode ver que o YouTube Ele por si só já dá três opções para você Mas você quer adicionar aquela capa lá Como fazer Como proceder Vê no cantinho que ele está vago Tá E fazer Upload De miniatura Instalei ela Eu trago ela pra cá Mas eu não vou fazer Tá Para não Porque eu não vou usar essa capa Para esse fim aqui né Tá bom Clica ali nela E clique em abrir Ela já vai aparecer lá Tá Esse aqui é o tutorial só pra você Saber como anexar aqui a capa Num vídeo que não tem capa ainda Você fez uma capa lá e quer mudar Você pode mudar qualquer hora né Então se você não gostou E não deu aquele realce Né Para os seus vídeos Você volta lá E faz aí a sua capa devida E vai lá e troca Tá meus amigos Então é isso aí Vou falar pra vocês aí um segredinho tá Existe aí vários ambientes Vários photoshop Você pode botar e instalar o programa photoshop Para você Tá O que eu acho É um programa mais pesado Tá Você vai trabalhar com fotos e tal Só que tu já edito o texto Você trabalha com ele Direciona Gira e tal O photoshop você faz Claro Mas o que eu acho que é interessante Tá Aqui O computador já te dá essas ferramentas básicas Funcionais E ficam legais Tá bom Então Eu acho Tá No meu ponto de ver aqui Tá Ponto de vista Tá Particular Meu Certo Se você instalar o photoshop Você vai ter que quase fazer um curso Porque ele é cheio Cheio de ferramentas E pra você conseguir manejar tudo Ele leva um certo tempo Agora se você quer um resultado Imediato Né De hoje pra amanhã Ou no mesmo dia Tá aí O Word E o Pint Valeu Tá Olha ali Ó Tá Tem aqui Minhas Minhas capas Dos vídeos Tá legal Tá Com várias capas ali Diferenciadas Tá Você vai mudando a cor Vai ajustando Vai colocando O que você quer ali Tá E fica bonitinho Coloridinho Chamativo Ok E vale a pena Então assim Pra finalizar nosso vídeo Que tutorial Bem básico Acho que ficou um pouquinho longo Mas foi necessário Tá Vocês viram exatamente Como proceder Como fazer Certo Não se esqueça Dá um likezinho No final do vídeo Se inscreva Compartilhe Clique no sininho Na confirmação De novos tutoriais Novos vídeos Que vem pela frente Tá bom meus amigos Tá Lembrando Lembrando Tá Isso aqui é um tutorial Básico Para que você não precise Fazer curso 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 Ah meu Deus do céu Faz parte Faz parte Das falhas Certo Eu não fiz o cronograma Aqui Não estou lendo o texto É olho no olho Tá bom Eu gosto desse tipo de coisa Então essas falhas Verbais Podem acontecer É natural Do ser humano Show Ó Show Likezinho Likezinho Pra nós Tá com alguma certa dúvida Alguma dificuldade Tá Lembrando Você tem tudo em casa Você tem tudo Tudo em casa No computador Beleza O Word E o Paint Tá bom Dois periféricos Ali com ferramentas poderosas São poderosas Tá Você faz ali Você quer editar uma foto Você anexa uma foto Como eu fiz a minha foto Tá Uma imagem colorida Mais legal Você faz um plano de fundo Essa foto E vai colocando O texto que você quer Ali vai mudando a cor E ajustando Direcionando Virando Botando pra trás A imagem Pra frente Ao lado Enfim É muito fácil De usar Muito prático De usar E funcional Tá Se vê no próximo vídeo Então Compartilhe Tá bom Lembrando vocês Aqui Sempre tem novidades Tem uma playlist enorme Ali na minha sala Tá Na minha sala Do Youtube Tá Que é Rádio Amador Rádio Escotismo Eletricidade Turismo E negócios Beleza Até lá Até o próximo vídeo Bye Bye Rádio Amador Se inscreva. Se inscreva.